A parte importante do nosso trabalho é o de monitorar a economia local. O SECOM cumpre uma função importantíssima, relevando aspectos econômicos, regulatórios e do mercado da Argentina. Desde janeiro de 2019 até agosto de 2020, o setor comercial da Embaixada do Brasil em Washington atendeu a mais de 600 consultas do setor privado, participou de mais de 700 reuniões e participou também da organização de mais de 80 visitas, seja do setor público ou do setor privado. Há anos nós temos tido uma excelente parceria, junto com a Embaixada em Washington, para promover um relacionamento econômico, expandir relacionamento comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Dessa forma, estamos estimulando cada vez mais um maior comércio e um maior investimento entre empresas americanas e empresas brasileiras. Nós apoiamos, sempre que possível, a participação de empresários brasileiros em eventos de grande porte. Junto entre a diplomacia com foco em promoção comercial e a iniciativa privada, ele não só é produtivo, como ele passa a ser necessário. Continuaremos a atuar nessa direção, servindo com dedicação ao propósito de divulgar e apoiar a exportação de produtos e serviços brasileiros. Porque é uma ajuda muito importante para as marcas brasileiras e até para o mercado internacional. O nosso trabalho aqui é muito de promover empresas brasileiras aqui no mercado local e também no mercado regional, que é muito importante. Eu asseguro aos senhores que podem contar conosco e a nossa estrutura está bem montada com bons alicerços. Legenda Adriana Zanotto